A Casa Frederico Ozanã é uma instituição fundada pela Sociedade São Vicente de Paulo. Criada há mais de 30 anos, a casa tem hoje 39 idosos com idades entre 60 e 98 anos. A grande maioria, mulheres. Pessoas que foram abandonadas por parentes, levadas por assistentes sociais e familiares, ou que ficaram sozinhas no mundo. A instituição é mantida com o trabalho de 23 funcionários pagos pela entidade mantenedora. Os idosos têm assistência médica, fazem atividades recreativas e religiosas. Mas os melhores momentos são proporcionados pelas visitas que constantemente aparecem no abrigo. Voluntários que se dispõem a tirar alguns minutos de sua ocupada vida para levar carinho a quem já não sabe mais o que esperar do futuro. É dessas e de mais pessoas que a instituição espera visitas e ajuda para continuar dando pouco de sentido a essas vidas solitárias. O carinho e a atenção, que a partir do momento que eles chegam aqui, a gente procura favorecer a eles. Que é claro, já que a família não teve essa condição, nós procuramos fazer isso com todas as nossas forças e até mesmo superar os limites, que nós temos vários limites. A Casa Frederico Ozanã funciona na Rua Pires de Castro, 2137, no bairro Marquês. O telefone de contato é o 3223-0018.